Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje venho-vos mostrar a minha coleção de vernizes da Kiko, aqui da gama Power Pro. Sabem, estes aqui assim da Kiko, assim que as tampinhas saem assim, são um dos meus preferidos da Kiko, os da gama Power Pro, é uma das minhas preferidas, mas eles custam R$ 4,95, muitas vezes estão em promoção ou em campanhas, portanto, há aqui alguns até que, como já vos mostrei até noutro vídeo, consegui comprar a 1€, aqui algumas cores, portanto, às vezes há promoções e então apanhamos assim mais umas cores a um preço muito bom. Então vou começar por vos mostrar, vou mostrar-vos até os últimos que agora comprei, portanto, na última encomenda que fiz até online, mandei vir aqui o número 6, este pêssego, assim, estão a ver, é assim um salmão-pêssego, todos estes vernizes que eu vos vou mostrar estão todos testados, acho só que há exceção de 2, mas entretanto vão entrar esses postos também onde eles estão testados, estão todos no blog Miss Verniz. Portanto, se tiverem curiosidade de saber quando fica alguma cor, é só porem Kiko Power Pro e o número e aparece logo o posto, ok? Portanto, então, aqui este pêssego, o número 6, foi assim dos últimos, então, que comprei, este também, o número 19, é até o que eu tenho nas unhas, já não estão 100%, eu hoje vou tirar até, vou mudar a cor, mas é esta cor, assim, que eu tenho aqui hoje nas unhas, assim, portanto, é o número 19, é uma cor, é um violeta muito bonito, aconselho muito a quem gosta destas cores e não se esqueçam que o violeta é a cor pantone do ano, portanto, há sempre muita roupa, assim, nestes tons e muita maquilhagem também, e agora para o inverno, as marcas estão a lançar muitos tons roxos, em várias tonalidades de roxo, assim, e de violeta, nas maquilhagens de inverno, ok? Portanto, este é o número 19, tenho assim este, um rosinha, que é o número 23, cremoso também, sim, este assim, mais, um bocadinho mais vivo, que é o número 25, sim, é assim, um coral, assim, melancia, rosado, é o 25, aqui, este tom entre o amarelinho e o verde, que é o número 32, é assim, um lima, um verde lima, que é aqui o 32, aqui, assim, um azul, intermédio, é o número 61, também é um tom de azul muito bonito, ok? Não sei se ele está a focar, assim, para verem bem o tom, porque este vale mesmo a pena, este tom de azul é mesmo muito bonito, é o 61, e tenho aqui um verde teal também, sim, que é o número 35, estes foram mesmo os últimos que comprei, assim, foi mesmo a última leva aqui dos Kiko Power Pro e foram todos a 1€, como vos disse. Depois, tenho assim estes dois, assim, que são, só assim, eu utilizo, eles podem ser postos sozinhos nas unhas, obviamente, eu utilizo-os para pôr em cima de outros tons e dar reflexos, este dá reflexos ali lasados e este dá, assim, uns reflexos rosados, meio alaranjados, portanto, este é o 95 e este é o 94, ok? Portanto, assim, estes dois, assim, para dar aquelas, aqueles reflexos, ou até para usar sozinho, ficam reflexos desta cor, fica, assim, um verniz suave, meio transparente, ele não tem, assim, um poder de cobertura muito grande estes dois, mas são muito giros, aconselho muito estes dois. Depois, tenho, assim, um tom que eu gosto muito, que é um verde, cheio de brilhinhos, é o 81, sim, cheio de brilhinhos, estou a ver, é muito interessante, é, assim, um metálico, cheio de brilhos, aqui, um brick, assim, com um bocadinho de vermelho, não é? Também gosto muito destas cores, gosto muito delas no outono, que é o número 77, sim, um cinzento, clarinho, meio azulado, às vezes parece cinza, claro, outras vezes parece azul, portanto, eu acho que eu vou descrevê-lo como um cinza, com uma pontinha de azul, assim, é o número 76, um roxo, assim, bem escurinho, cremoso, que é o número 78, assim, é muito bonito também esta cor, também estou a pensar usar muito neste inverno, outro cinza mais claro, que o anterior, até, que vos mostrei, tinha uma pontinha de azulado, este é, assim, um cinza mesmo claro, um branco, eu até acho que ele tem ligeiramente, assim, às vezes parece que se nota um certo lilás, mas, assim, discreto, é o 75, portanto, assim, um castanho, assim, tipo aquele castanho muito famoso da Chanel, assim, estes tons, assim, lama, sabem, que é o número 79, um douradinho, metálico, claro, assim, ele é metálico, clarinho, fica muito brilhante, assim, nas unhas, é o número 80, eles, os números têm tendência a desaparecer aqui na parte de trás do frasquinho, portanto, mas, eu penso que é mesmo o 80, ele custa-se um bocadinho, assim, a ver, mas eu acho que é o 80, ok, assim, depois podemos passar aqui para estes da frente, tenho, assim, este que é um tom que eu adoro, também o comprei há relativamente pouco tempo, é o número 82, assim, é um tom muito bonito, assim, é bem cremoso, é, assim, um nude um pouco rosado, mas que ele, este tom, vão gostar dele, tenho a certeza absoluta, assim, para o dia a dia, é muito elegante nas unhas, depois tenho, assim, este, um castanho bem escuro, assim, também com uma ponta de violeta nele, assim, é o número 91, assim, é muito bonito para o inverno, um verde cá aqui, que tem, assim, parece que uns brilhinhos na fórmula, assim, uns reflexos, não são brilhos, porque ele não tem glitter, não é nada disso, são, assim, uns reflexos, meio dourados, mas depois só dão, assim, mais luminosidade na unha, não se vai notar, assim, nenhum brilho especial, é só mesmo luminosidade, não se vão notar, assim, reflexos dourados, é o 93, mas eu adoro este verniz, um, assim, meio, alaranjado, assim, parece molho de cocktail, é o que me lembra, assim, é um laranjinha, assim, é o 84, sim, entre o castanho e o bordeaux, essa é uma cor um bocadinho indefinida, é o 89, assim, assim, um beige, notar-se bem que é beige, é o número 85, também é uma escolha aqui, é das minhas, também gosto muito deste tom, é um verniz que também faz parte aqui dos meus favoritos, não sei se consegue, se está a focar, para verem bem a cor, porque ele vale a pena ver bem a cor, ok, o 85, depois, tenho assim um cinzento escuro, com uma pontinha de azulado, que é o 92, também assim, um tom escurinho, aqui um, o dourado já vos mostrei, não mostrei, penso que sim, já mostrei, é o número 93, este dourado, não sei se já vos mostrei este, se era o outro tom, não, era o outro, estão a ver, é diferente, tenho estes dois assim, este, então, este foi até mais, saiu mais recentemente, foi daquelas, quando ele aqui lançou, agora, ultimamente, 12 cores, este fazia parte dessas 12 cores, este então, é o número, 83, sim, este dourado, e este foi o que eu vos mostrei há bocado, estão a ver, eles são diferentes, um com uma tonalidade um bocadinho mais dourada, sim, não é verdade, e este assim, um bocadinho mais acobriado, este é mais claro nas unhas, são os dois clarinhos, ficam os dois bonitos, portanto, um era o 80, e o outro é o 83, portanto, 80 e 83, podem ver qual é que gostam mais, se não, ou então comprarem os dois, eu comprei os dois, porque acho que são tonalidades que se usam sempre, ficam sempre elegantes, usam-se sempre, e agora, então usam-se tanto os metálicos, não é, tudo na maquilhagem é metálico, ok, portanto, assim, depois, vê se eu não deixo cair isto tudo, um vermelho, que é o 88, até sem um vermelhinho mesmo, aqui assim, assim, vivo, fica muito bonito também nas unhas, é um clássico, não é, assim, 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 este tom também é difícil de descrever, é o número 87, é assim, ora parece mais laranja, ora mais rosado, portanto, ele está assim entre o laranja e o rosado, é uma cor original também, é uma cor original também, continuando aqui para o 86, também é um tom que eu gosto, é assim, ele fica assim nas unhas, assim, não chega a ser bem ocre, assim, é, tem um bocadinho ali de laranja, mas é assim um laranja para escuro, estão a ver, assim, um tom também um bocadinho indefinido, difícil de explicar, é o 86, mas é muito bonito, eu gosto assim de cores, às vezes que não sejam, que sejam assim originais, sabem, que sejam difíceis até de explicar que cor é, e por último aqui destes últimos 12, então, é o número 90, é o 90, exatamente, e é assim este tom bordô, faz assim, um irisado, todo ele, assim, não é glitter, é metálico ao mesmo tempo, assim, é muito bonito, muito original também, vou-vos mostrar, porque este vale mesmo a pena, ele já está testado, como vos disse, mas é mesmo uma cor bonita, não sei se conseguem aqui ver, ele faz assim, parece que faz uns violetas também, é muito giro, vão vê-lo na loja também, porque eu acho que este também é bonito para o inverno, acho que é uma compra também, aqui boa, porque são exatamente tantos bordôs, assim, portanto, já sabem, é o 90, ok, estes foram os últimos 12 aqui, estes agora, últimos 12 que vos mostrei, foram os últimos que aqui lançou, no fundo são as últimas cores Power Pro, depois vou passar aqui entre os verdes e azuis, não tenho assim muitos, muitos verdes e azuis, portanto, juntei-os aqui todos, tem assim este verde menta, que é o 6-2, e o 62, gosto muito no verão, gosto de em pé de curto também, portanto, o 6-2, este assim, também, um bocadinho mais, peço assim, gelado, de pistacho, que é o número 33, também é dos meus preferidos, este, aqui, comprei há relativamente pouco tempo, é o 49, era uma cor que eu não tinha, da gama Power Pro, assim, meio Shrek, um verdinho Shrek, é o 49, azulinho, assim, um azul, que se vê que é bem azul, quase turquesa, que é o 37, ok, um azul, assim, mais para escurinho, azul escuro, mas que se vê que é azul, não são aqueles que ficam muito escuros, é o 74, gosto também muito, cremoso, este assim, um pouco mais aberto, o 52, bem escuro, parece que está cheio de estrelas, mas não é glitter, é mesmo na fórmula, que tem assim, não fica em relevo, nem nada disso, é o 73, ok, é divinal este verniz, quem gosta de azul escuro nas unhas, não perca este verniz, porque é mesmo divinal, e este também, que eu também adoro, também assim, cheio de irisados, é o 60, portanto, vamos ver, os números custam-se um bocadinho a ver, ok, é muito bonito também, depois vamos aqui, à gama dos bejes, assim, eu separei aqui, este assim, é o 2, eu acho que deve ser dos vernizes mais vendidos da Kiko, é um cremoso, e é assim, um nude, mesmo no sentido da palavra, é mesmo, assim, não há muito a dizer, é um clássico mesmo, sempre elegante, sempre na coleção, aqui, um assim, com um bocadinho mais de, de castanhado, que é o 30, também gosto imenso dele, fica assim, clarinho, meio acinzentado, ao mesmo tempo, este assim, que faz, é bejesinho, e faz uns reflexos, também gosto muito dele, assim, uns reflexos meio dourados, é o 67, é muito bonito também, assim, um com mais castanho, café com leite, clarinho, é o número 5, outro bejes, que se vê assim mais, que é assim, um pouco mais, tem um pouco mais de bejes na fórmula, é o número 66, 66, assim, vamos ver se ele foca, assim, a cor, é mesmo bejes, cremoso, bem cremoso, este assim, é o número 27, um bocadinho mais claro ali, que os outros castanhos, acastanhados, bejes, mais castanhos, que vos mostrei, este é ligeiramente mais claro, só, é o número 27, e depois assim, um também, mais acinzentado, é o 75, assim, bem cremoso também, é uma cor assim, muito bonita, foge um bocadinho, aos nudes, que atiram para bejes, e para rosado, este atira assim, um bocadinho mais para acinzentado, não é, muito bonito, um branco, branco mesmo, branco, branco, opaco, assim mesmo, portanto, é o 54, é assim mesmo, um branco, dá para fazer a manicure francesa, para pormos na pontinha, porque é mesmo, bastante cremoso, e bastante consistente, a fórmula, 54, aqui depois, os mais arrochados, e assim, nestes tons, quase entre o bordeiro e o roxo, aqui tenho, o, 60, eu penso que seja, este aqui, já está um bocadinho sumido o número, eu penso que seja, o número, 16, mas não tenho 100% de certeza, mas já sabem, é assim, este tom uva, estão a ver assim, é muito bonito também, muito cremoso, eu depois, se conseguir saber o número, deste verniz, eu deixo-vos, na caixinha aqui dos, de descrição, ok, porque este está mesmo, mesmo sumido, não sei se dá para ver, se conseguem ver, está mesmo, mesmo apagado o número, eu vou tentar descobri-lo, no site, mesmo da Kiko, ok, e no meu blog, vou ver, se o descubro, ok, portanto, eu deixo depois aqui, na caixinha, de descrição, ok, portanto, muito bonito, depois, tenho assim, para um pouco mais aberto, aqui o número 18, que é também dos meus, para lilás, é dos meus vernizes, também preferidos, da gama Power Pro, é o 18, aqui assim, acima e bordô, que faz reflexos, é muito bonito também, é o 58, também é muito bonito, aqui o número 17, que é um tonzinho, acima deste aqui, que eu vos falei, então, do 18, este é o 17, este é o 18, estão a ver, para lilás, estes dois, eu aconselho muito, este um bocadinho mais escuro, este mais clarinho, mas são os dois muito bonitos, portanto, o 17 e o 18, assim, este mais para rosinha, é o 70, assim, a rosinha cremoso, aqui assim, este, aí já vos mostrei, o 17, este aqui assim, é o 68, faz assim, um irisado, assim, entre rosa, beige, rosado, com um irisadozinho dourado, portanto, o 68, e aqui, nesta gama aqui, tenho também para vos mostrar, o 28, que é cremoso, assim, um rosinha, também um nude rosado, fantástico, e ainda tenho aqui, outro dourado, que é o 56, que é mais bronze, é um bronze, é o 56, é aqui o bronze, todo, bem metálico, também, fica muito gir nas unhas, também, também é dos meus preferidos, assim, para estes tons, de bronze, não tenho muitos, na minha coleção, este, é um que eu vou sempre, buscar, quando quero pôr este tom, olha bem, e para terminar, vou vos mostrar, aqui assim, os mais laranjas, que eu separei, mais laranjas, e mais, assim, eu também tenho aqui um vermelho, por exemplo, o 14, que é assim, aquele vermelho, intermédio, mas que se vê bem, que é vermelho, nas unhas, acho que é uma opção excelente, para um verniz vermelho, é o 14, já está suja a embalagem, de vermelho, é o 14, bem laranjinha, aqui o 8, cremoso, bem laranjinha, laranja claro, mesmo da cor da casca da laranja, outro tom, de laranja, assim, mais pálido, mais salmão, que é o 55, para quem não gosta, daqueles laranjas vibrantes, este é levemente, assim, quase um salmão, 55, outro vermelho, que tenho, é o 46, assim, um vermelho, com uma ponta de rosa, é o 46, um laranja, assim, um bocadinho mais escuro, que aquele que vos disse, que era da cor da casca da laranja, é um bocadinho mais escuro, é o número, 49, os números são muito difíceis, vamos ver se ele foca, para ver se conseguem ver, mas eu penso que seja o 49, portanto, assim, este tom de laranja, e por fim, os últimos 3, para terminarmos, tenho aqui este, que é o 63, também tem, assim, parece que um bocadinho de rosado, não é? Um pouco mais escuro, até que o outro, que vos mostrei, anteriormente, também assim, tinha rosa na fórmula, são aqueles vermelhos, um bocadinho, melancia escuro, não é? Este mais aberto, um coral, é o número 10, ele depois nas unhas, fica assim, entre o vermelho e o laranja, sabem? Assim, um coralzinho, e por fim, o 45, assim, um tom mais fechadinho, de vermelho, todos cremosos, estes que vos mostrei agora, nestas tonalidades, portanto, também assim, cremosinho, também é muito bonito, portanto, é o número 45, ok? E pronto, são estes então, aqui os Power Pro que tenho, eu dividi assim, eu depois, vou-vos mostrar outros, que tenho da Kiko, de outras gamas, se quiserem, até vos posso mostrar, também, das edições limitadas, que eu às vezes, pronto, não estava a incluí-los, porque já não se podem comprar, não é? Depois é aborrecido, mas se quiserem, eu até, esses também, vos mostro, e agora aos próximos, vou mostrando-vos, já vos mostrei a gama Smart, agora mostrei-vos a gama Power Pro, também tenho muitos da gama normal, tenho edições limitadas, assim, portanto, vou mostrando agora, há pouco e pouco, ok? Espero que tenham gostado, aqui das cores, adoro esta gama, gosto imenso, eles são vernizes, tipo gel, portanto, têm aquele enchimento, e aquele brilho característico, dos vernizes gel, não precisam de catalisador, não precisam de nada disso, tiram-se com o verniz, com acetona, ou com o removedor de verniz, portanto, normal, são vernizes completamente normais, e têm esse brilho, assim, dos vernizes gel, que eu gosto sempre, dessas fórmulas, portanto, são vernizes que eu, realmente, estou satisfeita, e que vou continuando, sempre a comprar, espero que eles lancem novas cores, brevemente, ok? Vão ver, que eu acho que há aqui, cores de certeza, na gama Power Pro, que vocês vão gostar, ok? Obrigada, por terem assistido, beijinhos grandes a todos, e até ao próximo vídeo, subscrevam o canal, beijinhos!